Vamos ver se isso aqui vai funcionar mesmo Vamos lá, pera aí, deixa eu cair Exatamente esse bloco aqui, e vai Nossa, olha a velocidade que a gente conseguiu, cara Nossa senhora, olha isso aqui Nu, que que é isso? Que legal, cara Olha isso aqui, velho Essa é uma das modificações que foram feitas Claramente isso aqui vai ser arrumado Nas próximas snapshots Mas, sejam muito bem-vindos A esse vídeo, eu tô aqui com O novo efeito, o novo Encantamento, o Soul Speed 3 Que aumenta a velocidade Ao andar em cima Tanto da areia das almas, tanto Da terra das almas, conhecido como Soul Sand, e conhecido também como Soul Soil, olha isso aqui Olha a velocidade que você consegue chegar Com esse efeito Na água, cara, isso é Muito bizarro, com certeza isso vai ser Arrumado, tá, vamos lá para as Modificações, que hoje a nossa agenda Tá cheia, tem muita coisa legal Bom, a gente sabe que andar em cima De areia das almas nunca deu muito certo Ela sempre te atrasa, te pesa É devagar e tal E isso também afetava Com a terra das almas Vamos pegar uma aqui, vamos colocar Agora aqui, ela não te atrasa Tanto, mas É como se fosse um bloco normal E como nessa versão aqui foi adicionada Um novo bioma A Mojang também resolveu adicionar Esse novo encantamento Chamado Soul Speed Temos o Soul Speed Um, dois e três E você pode colocar em qualquer bota Ok? Olha só a diferença Ao andar com o Soul Speed Em cima da areia Ou a terra das almas Serve também nos dois O único problema É o seguinte Toda vez que você anda em cima Além de aparecer Essa Olha só que legal isso aqui, cara Que fica aparecendo Quando a gente anda Olha Parece como se fosse Meio caveira, olha Que legal Meio foguinho saindo, né? Aquele fogo azul Olha só que legal isso aqui Isso é feito com as botas também? Não? Olha só que legal Isso eu não havia percebido Que viagem Enfim Essas botas Elas são muito boas Só que o problema é o seguinte Toda vez que você anda Com essa bota Em cima da areia Ou da terra das almas Você Logicamente Perde a durabilidade Da sua bota Então agora A sua bota Com esse encantamento Ela vai durar menos tempo É claro que você pode Colocar remendo Você pode colocar Durabilidade Pra ela durar mais tempo E a gente ainda Não tem informações Se você Não vai poder usar Essa bota Esse encantamento Com qualquer outro Encantamento relacionado A bota Ok? E pra você que tá Ansioso Se perguntando Dill Aonde eu vou achar Esse encantamento Ele só pode ser encontrado Através das trocas Com os piglins Sim E a chance de você Conseguir ter Esse encantamento É muito pequena É muito raro É um dos encantamentos Mais raros Que você consegue Adquirir com eles Então você vai ter que ter Bastante ouro Pra poder conseguir Obter Esse encantamento Aqui E ter bastante sorte Pra você pegar O Soul Speed 3 É a única forma De conseguir Esse encantamento Nas suas botas E você já deve ter percebido Aqui ó Que também tem Um novo bloco Olha só Esse novo bloco aqui Que são As Twisting Vines As Twisting Vines Desculpa Elas são Como se fosse Uma vinha mesmo Só que ela cresce De cabeça pra baixo Vou colocá-la aqui Ela vai crescer Pra cima E o legal é que você consegue Subir nelas Assim ó Olha só Exatamente igual Uma vinha mesmo E ela vai ficar Em todas as Warped Forest Pra deixar As Warped Forest Pra dar um retoque Melhor Nas Warped Forest Eu gostei bastante Já que Na última versão A gente também tinha recebido Novas vinhas Pra Pra outra Floresta nova Que Foi adicionada Nessa Atualização Outra coisa Que foi modificada Nessa versão E eu achei bem legal Pra ser sincero É que Tanto as Trepadeiras Choronas Vou colocá-las aqui No teto Quanto As Twisting Vines Que a gente não tem Uma tradução ainda Pra português Agora Agora você pode usar Como uma espécie de elevador Já que você pode Subir e descer Através dela Eu achei bem legal Isso Acho que vai ser útil E também Isso foi adicionado As algas Agora Elas também funcionam Da mesma forma Você pode Colocar Abolir mil nelas Que elas vão Crescer Bastante E isso É claramente Uma possibilidade Que a gente pode Construir farms Através disso Só ter uma farm Muito boa De farinha de osso E depois Você pode Multiplicar As Twisting Vines As trepadeiras E as algas Com a farinha de osso Outra coisa Que eu queria testar Que não ficou muito Claro pra mim É se também Isso funciona Com As nossas Vinhas normais Aqui As trepadeiras Vamos ver se isso Vai funcionar Com as trepadeiras E Não funciona Só funciona Com Os blocos Novos mesmo Infelizmente Não funciona Com as trepadeiras E você já deve Ter visto Aí na thumbnail Esse novo Minério Mais ou menos Novo minério Porque agora Você vai conseguir Encontrar o ouro No nether E isso faz Todo sentido Faz mais sentido Ter ouro no nether Do que No mundo normal Já que Os novos mobs Inclusive Tá meio vazio De um mob aqui Mas os novos mobs Que são os Piglins Os novos mobs Que são O porcolino E o porcolino zumbi Que foi atualizado Infelizmente Hippie Hippie E o nosso Zombie Zombie pigma Mas enfim O zombie pigma Sempre doprou ouro E eu sempre fiquei na dúvida Como que os Zombie pigmas Como que os porcolinos Zumbis Agora esse nome esquisito Conseguiam esse ouro E agora faz sentido Com os ouros No nether Tá Bom Eu já tenho uma novidade Pra falar pra vocês Que essa textura Vai ser atualizada O ouro vai ficar Mais claro Porque se você olhar De longe Olha só Dá pra ver Mas ainda é meio Tipo assim Meio complicadinho De ver Ele vai ficar Um pouco mais claro E o bom É que você vai poder Minerar bastante ouro No nether Então se você quiser ouro E não tiver uma farm O nether Vai ser um bom lugar Pra você ir Pegar esse minério Outra coisa Que tá sendo muito legal Na 1.16 É o seguinte Agora eles estão dando Mais funções Pra enxada O bloco de fungos Do nether O bloco de fungos Distorcidos O fardo de feno O próprio alvo Que foi adicionado Na última snapshot O bloco de águas secas E também o cogubrilho Agora eles são Mais facilmente Removidos Com a enxada Isso eu achei Bem legal Porque a enxada Só de capinar A terra Era tipo assim Você usava ela Uma vez na vida Uma vez na morte E já não tinha Mais função né Agora a enxada Com certeza Vai estar mais presente Nas nossas aventuras E no dia a dia Do Minecraft Outra novidade Que a gente teve Nessa snapshot Foi o fato De algumas políticas Da Mojang Ter ficadas Mais claras Em relação As mudanças Da redstone Eu vou falar Logo logo Sobre isso No final do vídeo Mas Basicamente A gente já consegue Perceber aqui Inclusive Vou até fazer O teste Com a terra Das almas Também A gente consegue Colocar a porta O trilho O botão De pedra A gente também consegue Colocar a placa De pressão E o pó de redstone Em cima desses blocos E antes a gente Não conseguia Tá Isso é muito legal Porque é o seguinte Toda vez que a Mojang Faz modificações Na redstone É meio complicado É meio complicado Porque uma parte Muito grande Do minecraft Vive de tecnologia Vive de contraptions Vive de engenhocas De redstone E quando ela muda Silenciosamente Tipo Não sabe o que muda Então os caras Têm que ficar testando E quebra as farms Isso é um pouco Chato de arrumar Até descobrir O que tá errado E tal E a Mojang Agora ela vai ter Uma política Diferente Em relação As mudanças De redstone Ela vai deixar Isso muito mais claro Nos logs Ou seja Nas listas De alterações Pra nós Players Não sermos Totalmente Pegos de surpresa Com essas Modificações O que com certeza Eu acho que vai Melhorar A nossa jogabilidade E melhorar também A capacidade Dos criadores De engenhocas De redstone Criar E melhorar As suas farms E já ficou claro Que nessa snapshot Muitas modificações Foram adicionadas Em relação As areias Das almas E outra coisa Que foi modificada É o seguinte Pra quem gosta De carrinho Assim como eu Já deve ter sofrido Um pouco com isso Que antigamente Se você colocasse Um carrinho É Em cima Da areia Das almas O carrinho Ele perdia Velocidade Agora ele funciona Normalmente E não faz nenhum sentido Ele perder velocidade Porque ele não está Em contato Diretamente com o bloco Ele está em contato Com os trilhos Então Não faz nenhum sentido Mesmo Outra coisa legal Que foi adicionada Nessa versão É o seguinte Vou colocar Uma TNT aqui Vou pegar o arco E vou atirar Olha só que legal Como aquela flecha Ali Estava com Ela estava queimando Né Então Nossa senhora Olha esse bug aqui Com certeza Esse aqui é um bug De snapshot Como ela estava queimando Ela acende agora A dinamite Olha só Vou fazer aqui O mesmo teste Olha Ela não pegou fogo Nossa Olha só Realmente Isso aqui Agora sim Pegou fogo Claro que isso aqui Ainda precisa De algumas modificações Mas O objetivo É que Toda vez Que algo Estiver pegando fogo Ele vai poder Acender A dinamite E também Vai poder Acender As nossas fogueiras Olha só Vou Exatamente Assim Agora eu vou Tentar atirar Exatamente Na fogueira Para acender Ela Vamos ver se vai funcionar Acho que lá Estava meio difícil Vamos fazer outro teste Aqui Maravilha Conseguimos Acender A fogueira Através De uma flecha Pegando fogo Isso é bem legal Na realidade Dá para fazer Vários sisteminhas Para deixar o nosso mundo Mais divertido E por último Uma coisa muito legal É que agora A bola de neve O arco Ou o tridente Eles podem Ativar O sino Isso é muito útil Principalmente Quando você quiser Criar um sistema Por exemplo Antigamente Se você quisesse Criar um sistema Que quando chegasse a noite Tocasse o sino Você não conseguia Fazer isso acontecer E agora você pode É só Você colocar um relógio Esse relógio Vai ficar mirado Aqui em um sino Quando chegar a noite Manda um sinal Manda uma bola de neve E pronto Manda os aldeões Irem dormir Legal né Então é isso Espero que vocês tenham gostado De todas as modificações Essa versão A 20W11A Está recheada de novidades Foi uma das mais divertidas Até agora E é isso galera Se você quiser Receber mais novidades De Minecraft Java E Bedrock Seja muito bem vindo Ao meu canal Esse canal é seu Assim como o meu E também não se esqueça De deixar o like De comentar aqui embaixo O que você está achando E o que você está ansioso Na versão 1.16 Muito obrigado Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau